A roda da frente está aqui com duas figuras do peletão internacional, ambas do escalão de sub-23, mas que têm dado o que falar fora do país. Falo de Nuno Matos, ou Bico, como é conhecido, e o Ruben Guerreiro, neste caso da Constância, da time Constância e da Axia. Vamos começar pelo Nuno. Como é que tem sido esta experiência fora de portas? Como é que te tens sentido? Ah, tem sido incrível. Acho que era tudo o que eu estava à procura para este momento. Tenho desfrutado imenso, apesar de ser altamente sofrador e doloroso. Nós estamos a falar de um ciclismo profissional e de um nível muito alto, mesmo sendo jovens. Estamos a falar de correr contra os melhores do mundo e torna tudo muito duro, mas mesmo assim o facto de estar a fazer o que gosto ajuda-me a desfrutar imenso e o sofrimento é secundário. A mesma pergunta, Ruben. Como é que tens sido? Sim, exige sempre um profissionalismo acima, sempre diário, do início do ano ao fim, e queremos as corridas, acho que o Nuno é, encara, da mesma maneira, com muita ambição, e todas as corridas, e também para aprender, porque estamos num escalão sub-23, para estar a dar o próximo passo, no escalão de elites, tem sido bastante enriquecido, esta, digamos assim, mais-valia. Esta experiência, olha, como é que descreves o grupo de atletas com quem tens vivido esta experiência? São todos macacos, não, estou a brincar. Não, os americanos normalmente são boas pessoas, gostam da... No ano passado, foi diferente porque ia para uma equipa que não conhecia e... e ajudaram-me a... ajudaram-me a integrar muito bem na equipa, e este ano já foi simples, já foi fácil. Olha, por exemplo, recordo-me da volta, neste caso do Tour da Califórnia, uma prova onde vocês se mostraram a grande nível. Sim, este ano tínhamos um grande objetivo, que era a volta à Califórnia. O Axel, que é o diretor, teve uma decisão difícil de escolher os oito, e esses oito mostraram que eram os melhores elementos da equipa, todos andaram, praticamente. Fizemos o segundo por equipas, que é a de louvar, com equipas do Arturo, e por isso não era... e também, digamos, quando a estas idades, sou 23, há um... mesmo no meio da equipa há uma competitividade saudável, claro, todos ajudávamos e tudo saiu normal. Muito bem, mas a minha pergunta, ainda te lembras a pergunta? Ok, acho que repita. Como é que descreves o grupo de atletas que tens contigo dentro da equipa? Sim, o facto de sermos todos jovens e estarmos todos, basicamente, todos estamos a passar pelo mesmo, ou seja, ninguém está a correr em casa, está tudo a viajar de avião, a correr longe de casa, está longe da família. O facto de estar tudo a passar pelo mesmo faz com que haja uma grande união entre nós e que torna um espírito fantástico entre a equipa, apesar de, claro, que às vezes há discussões, afinal de contas estamos a falar de uma equipa de formação e os erros são muitos e há coisas a corrigir, por isso há sempre aquele que consegue, graças à experiência que tenho, dar mais conta dos erros de uns ou de outros e acho que na altura de corrida, com a cabeça quente, parece que estamos a falar agressivamente, mas ao fim e ao cabo estamos a ser amigos e estamos a corrigir apenas erros para que não se voltem a repetir e, mas ao fim de corrida, todos amigos e ao fim e ao cabo é a nossa família longe de casa. Quem é que é o animador de serviço? O Bico. Um dos, sim. Um dos, eu acho que faz parte, acho que o facto de ter um bom ambiente e o espírito torna tudo muito mais fácil, até porque estamos a falar de uma coisa psicologicamente muito desgastante, então quando nós estamos fora da bicicleta podermos tornar tudo um pouco mais alegre e mais divertido, acho que ajuda e fomenta a união do grupo. Olha, fala mais já há pouco dessa questão da viagem, é algo desgastante ou que se ultrapassa na medida em que se está dentro de um nível de ciclismo já superior? É assim, ao fim e ao cabo, acho que todos têm que passar pela viagem antes da corrida, mas claro que às vezes já há sorte de uns viverem mais perto do que outros e por isso isso acontece, mas é assim, no dia antes das corridas normalmente é sempre perdido em aeroportos porque, por exemplo, não vivemos ao lado do aeroporto, logo é uma hora de carro até o aeroporto, duas horas antes do voo, duas horas de voo, mais duas horas até o hotel, mais uma hora e meia a treinar, mais massagem, quando a gente conta é jantar, o dia já acabou, está na hora de ir para a cama que no dia a sair vai doer. Muito bem. Ruben, há pouco também falavas das 12 horas, 11, 12, depende de viagem, falavas que lá está, dependendo das situações, tens provas consecutivas ou não é que regressas a Portugal, mas ainda assim preferes a recuperação cá? Sim, sem dúvida, acho que a nossa casa é a nossa casa, mas que, claro, quando temos muita, neste caso eu corro numa equipa dos Estados Unidos, que a viagem não é propriamente curta, são horas, muitas horas de viagem que, pronto, que quando estamos mais que, quando fazemos mais que duas corridas, estamos lá por um mês, dois, sim, mas acho que para todos nós, os corredores que correm lá fora sabem isso, acho que estar em casa, recuperar em casa é sempre melhor. Olha, se o Nuno e o Bico é o animador de serviço, quem é que é na tua equipa? Ah, eles dizem que sou eu, sem dúvida, eu palhaço digo, sou blinado, sou eu, não há nada. Olha, estamos em plenos campeonatos, fim de semana de campeonatos nacionais, que expectativas é que tens para estes campeonatos nacionais, não participaste no contralógio, ao contrário é do ano passado, quais é que são as expectativas? Sim, expectativas. Roubar a camisola ali ao Nuno. Este ano tenho que roubar ali a camisola do meu amigo. O ano passado deu-me uma valente de pernas, mas este ano me feram vigar-me. Como é que vais fazer, afinal de contas? É assim, não há corridas iguais, apesar do circuito ser o mesmo, vai ser um dia muito duro amanhã e acho que já todos sabem disso, que ganho o melhor. Olha, e perspectivas então para o futuro? Depois dos nacionais, pensando já no final da época também, tentes continuar, há já aí novas perspectivas daquilo que será o teu futuro? No final da época eu ainda tenho muitas corridas, ainda tenho quase todas elas por etapas, em julho o giro Val d'Aosta e o tour de Alsace, em agosto temos o tour de lá a venir e depois em setembro ainda temos os campeonatos da Europa e em outubro os campeonatos do mundo, por isso ainda estou mais ou menos a meio, por isso. Os objetivos que façam por aí ainda? Sim, 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 passem a estar bem por estas corridas, sobretudo no Val d'Aosta, porque é uma região montanhosa de Itália e acho que se enquadra bastante nas minhas características e se puderes juntar o telo ao agradável, era o ideal. Oh, Ruben, por onde é que passa o teu calendário? Passa também, a seguir a esta corrida, tenho um período de descanso, tenho a sorte de não correr em julho, depois vou para a altitude e vou preparar o tour do Itá, que é uma corrida das principais nos Estados Unidos, depois depende da seleção nacional, fizemos o tour de lá a venir, um dos grandes objetivos da época e depois o campeonato da Europa, farei mais ou menos corridas pela equipa e campeonatos do mundo. Olha, tu tens a particularidade, já pegaste o chinho ao teu irmão, entretanto corre na equipa do Paio Pires, da aliança do Paio Pires, foi uma influência tua? Não, não, eu lhe quis, não. Claro que estou sempre a puxar, estou sempre a puxar por o bichinho, mas se ele quiser, faça pela vida. Sim senhor. Foi a entrevista, eu diria improbável, juntar Nuno Bico e Ruben Guerreiro na mesma entrevista, é de facto mesmo complicado, mas foi divertido. Não, 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 não. Sim senhor.